Vem, vem, tcham-tcham, 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 tcham-tcham Vem comigo, vai! Dois mundos! O dia faz o dia que eu acorde Não me lembro, mas Tantas vezes eu pensei em nós Eu não sei porquê Tento escolher As palavras que eu escrevo nunca chegam a você Então eu fui dizer Tudo que eu queria a você Mas hoje eu vi O seu tempo a louvor Então eu fui dizer Tudo que eu queria a você E eu fui pedir E deixa eu ser comido Ó, 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 ó Fecha a porta até que eu vou voltar Quem sabe amanhã tudo muda Quando eu te amo as coisas me vão voltar E os meus corações assim será feio Tudo é tudo, agora é você que vai tentar me conquistar Eu não sei por que, mas eu não sei por que Agora é o momento, em que geral, joga a mão pro arco Bate o pão e canta, vai, eu vou ver Então eu vou lhe dizer tudo o que eu queria É você, mas hoje eu vi, você não tem valor Então eu vou lhe dizer tudo o que eu queria É você, mas hoje eu vi, você não tem valor Então eu vou lhe dizer tudo o que eu queria É você, mas hoje eu vi, você não tem valor Porque eu disp草 Mädel Array da Paula, tô falando Por favor, mais favor Tudo o que eu ia perceber Obrigado de você, eu estou com a arte